Tu és o amor que enche as lacunas do meu ser És o amor que transborda os profundos anos És a bondade que atrai com o irresistir a graça Eu te dou tudo o que sou Eu espero em ti Eu espero em ti Eu espero em ti E te dou tudo o que sou Eu espero em ti